Pelo menos 10 pessoas morreram em um incêndio que começou na madrugada desta sexta-feira em uma pousada que funcionava como abrigo para pessoas sem teto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, afirmou estar profundamente consternado pela tragédia e indicou que autoridades trabalham na identificação das vítimas. O incêndio atingiu aqui o imóvel na madrugada. Houve uma intervenção rápida das equipes de bombeiros que acionaram as demais estruturas, como a defesa municipal, a brigada militar, o Instituto Geral de Feliz. Várias pessoas foram resgatadas e transferidas a um hospital da região. De acordo com a imprensa local, são 11 feridos, vários em estado grave. Os bombeiros chegaram ao local por volta das duas da manhã e conseguiram controlar as chamas por volta das cinco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí